Segunda Copa Sucesso 2016 de 50 no Bariri. Troféu de campeão homenageia o desportista Edilson Xavier pelo reconhecimento de grande incentivador de competições do Bariri. Dez equipes de vários bairros de Teresina participaram. A disputa final ficou para Marquezine e Londrina. Bariri tem uma história marcante em sediar jogos para grandes revelações. Por aqui passaram Sima, Toreca, Rui Lima, Robert, Bitonho, Joniel e outras feras que atuaram no futebol profissional do estado do Piauí. A decisão é de classe, muita técnica, passes consciente e jogadas de craque. Em campo, Marquezine abre o placar com coxinha. Cerca de 1.800 torcedores compareceram, incentivando seu time de sua paixão. Logo no início do segundo tempo, Marquezine, através de Mário, amplia para 2 a 0. Em seguida, Gilson desconta para o Londrina, agora o placar de 2 a 1. Mas o jogo estava definido. Mário marca novamente. Agora o terceiro gol. E o título fica para o Marquezine. 3 a 1, placar final. Os homenageados receberam troféus. Gringo, ex-jogador do Flamengo, entrega troféu à galera. O carioca, Décio Costa, também ex-Flamengo, também faz as suas homenagens. Como favorecer a gente, até a oportunidade de concluirmos, foi Marquezine a nossa vitória e o campeonato. Mais uma vez, o Marquezine campeão aqui do Barerê Sênior. Campeão recebeu o troféu Edilson Xavier e 2 mil reais. Vice-campeão, professor Galba Coelho e 1.800 reais. O futebol é assim, sempre é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas a nossa equipe está de parabéns. Não foi hoje, mas o próximo com certeza será do Londrina. O grito da galera é de festa e de alegria. Parabéns. O grito da galera, melho? Brava! Brava!